A política realmente é como nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, você olha, daqui a cinco minutos tá de outro, e você vê alianças absolutamente improváveis acontecendo. Bom, dessa vez é uma oferta do PT pra que Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, do PSDB, seja vice do Lula. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? O sujeito que já foi tão achincalhado pelos petistas, que sentiu na pele o que é disputar uma eleição contra o PT, com o PT jogando no mais baixo nível possível, agora disse que ia fazer uma aliança pela democracia, né? Pra se juntar e eventualmente ser vice do Lula. Mas pra falar, antes de falar sobre essa articulação, claro que vocês vão colocar aquele picolé de chuchu na forma da geladeira aí no botão de se inscrever, no canal, no sininho pra você receber as notificações, e também pra entender melhor o que tá acontecendo na política brasileira, ter bons argumentos da perspectiva liberal pra levar pros seus coleguinhas, pra levar pro trabalho, pra levar pra escola, pra debater na mesa do bar. Temos aí o manual de debate político, que já tá à venda na loja do MBL, tá à venda também nas maiores livrarias do país, nas menores também, nas piores também, e também em outras plataformas, no Amazon, Submarino, já tá disponível aí em tudo quanto é lugar, só clicar aí no link pra você adquirir o seu. Muito bem, vamos falar sobre essa articulação, então, primeiro, isso é resultado de uma tentativa do PT de passar uma imagem de razoabilidade, né? Como o Bolsonaro estressou muito a política, estressou muito o eleitorado pro lado radical, né? O pessoal tá de saco cheio de radicalismo, tá de saco cheio de discurso com base em ataque, com discurso puramente ideológico, e quer alguém mais sensato pra presidir a república. Pois bem, Lula quer se vender como esse sujeito moderado e sensato, e por isso agora tá conversando com economistas liberais, tá conversando com o mercado financeiro, e tá sinalizando que se ele estiver na presidência, ele não vai ser tão trabalhista, tão sindicalista assim, vai colocar um pessoal pra ter ajuste fiscal, vai colocar um pessoal pra acertar a taxa de juros, pra acertar a inflação, acertar o dólar, o que significa chamar pessoas liberais. Aliás, sempre que dá problema na economia, chamam os liberais. Por mais que os petistas discursem contra os neoliberais, os ultraliberais, que querem fazer o mais pobre morrer de fome e encher os bolsos dos banqueiros, quando eles precisavam de alguém pra fazer política monetária, chamaram Henrique Meirelles pra fazer reserva de dólares, inclusive uma política liberal no Banco Central. Quando no governo Dilma, no seu segundo mandato, precisavam de alguém pra limpar toda a besteira feita pela nova matriz macroeconômica de Guido Mantega, pela mentalidade desenvolvimentista, intervencionista do PT, chamaram um liberal, o Joaquim Levy, pra ser ministro da Fazenda. Da mesma maneira, agora, o Lula tá sinalizando que vai fazer. Primeiro, é muito importante a gente se lembrar que o Lula é tão radical quanto o Bolsonaro. Só muda o lado da moeda, mas é a famosa farinha do mesmo saco. A gente vai fazer, sim, a regulamentação dos meios de comunicação. É um sujeito que já tentou expulsar do país um jornalista por uma matéria crítica que ele fez contra o presidente da República. Veja, nem o Bolsonaro, né, que é um maluco completo. O Lula não é maluco. O Lula é pilantra e autoritário, mas não é um maluco completo. Ainda assim, ainda não sendo maluco, mesmo ele, né, fez algo que o Bolsonaro, agredindo jornalista, xingando jornalista, nunca fez. Que foi tentar expulsar do país um jornalista por uma matéria feita contra ele. Um jornalista estrangeiro pra piorar ainda a situação. É o sujeito que liderou o maior escândalo de corrupção da história do país, né, que se tem um partido que não tem moral nenhuma de falar sobre o Centrão agora, Bolsonaro tá no colo do Centrão, as alianças com o Centrão, é o PT. O PT colocou o Centrão pra dentro da Petrobras, colocou o Centrão pra dentro da Caixa, colocou o Centrão dentro de escândalos de corrupção, e amamentar o Centrão até dizer chega, né. Então o PT não tem moral nenhuma pra falar, nem sobre razoabilidade, nem sobre moderação, né, nem sobre corrupção. É sempre bom a gente lembrar que o Lula é um radical de esquerda. Ele não é um social-democrata razoável, não é uma pessoa com quem você tem algumas divergências ideológicas, algumas divergências políticas, algumas divergências econômicas. Não. É um sujeito radical, autoritário, que submeteu o parlamento ao poder executivo na base da propina, né, e que atiçou as suas bases contra a imprensa, defende a todo momento o tal do controle social da imprensa, que não deixa de ser censura. É bom falar com todas as letras o que o PT defende do seu programa é censura. Quem lê os programas e as convenções dos fóruns petistas, eu sei que é um saco ler esse tipo de coisa, mas é importante pra entender como o adversário tá pensando. Já dizia Sun Tzu, né, de você entender, conhecer a si mesmo, conhecer o campo de batalha, conhecer o seu adversário. É importantíssimo conhecer o seu adversário. E o que o PT tem pregado é justamente o controle social do Ministério Público e do Judiciário, que a gente viu aqui agora na PEC da Vingança, né, na aliança entre o Bolsonaro e o PT, que felizmente não deu certo, não teve votos suficientes, mas que é basicamente aumentar a influência dos políticos em cima do Ministério Público, acabar com a independência, com a autonomia do Ministério Público e do Judiciário e submetê-los à influência política, né, a juízos não técnicos, mas políticos. É isso que eles querem, o controle do Judiciário, o controle do Ministério Público e o controle também da imprensa, o que não tem nada de democrático, não tem nada de razoável, não tem nada de republicano. Muito bem, Geraldo Alckmin, que inclusive já foi comparado a Hitler, Geraldo Alckmin já foi comparado a Hitler pelo PT, quando o PT estava disputando a eleição contra o Alckmin. E agora o Alckmin vem dizer que vai fazer uma aliança com o Lula pela democracia, né, vai fazer uma aliança com o Lula, porque, inegavelmente, apesar do mensalão e do petrolão, Lula é um democrata, segundo o Geraldo Alckmin, assim, é de um cinismo, e é de um sangue de barata também, que isso mostra muito do porquê a gente nunca teve oposição ao PT no Brasil. Olha o nível, olha o nível do sujeito que governou o maior estado do país, estava na oposição, disputou a presidência da República, foi para o segundo turno na presidência da República, como um partido, um líder de oposição ao petismo, olha o que ele se sujeita. O cara já foi chamado, né, já, já. O PT vivia dizendo que ele odiava pobre, que ele odiava professor, que ele metia bala em professor, né, que não dava reajuste para o servidor público mais pobre, né, que odiava pobre, etc e tal. Agora, o Lula diz, muda o discurso, né, a sua conveniência, antes o Alckmin era comparado a Hitler. Agora não, agora ele diz que é o único tucano que se preocupa com pobres. Ah, que bonitinho, né, o sujeito que sempre chamou o Alckmin daquele cara que botava PM para descer o cacete em pobre, agora está dizendo que não, é o único tucano que contempla os pobres. E o Alckmin, depois de apanhar tanto, de ter tanto jogo sujo do PT contra ele, ele ainda tem coragem de dizer que o PT, apesar de tudo, é um partido democrático. Pelo amor de Deus, gente, isso é realmente uma bizarrice gigantesca, isso só demonstra, e aliás, o que mais assusta, o que mais assusta, não é só a hipocrisia do PT em agora, né, um sujeito que sempre foi o capeta na terra quando ele era de oposição, que é o Alckmin, né, agora, de repente, é um aliado, um sujeito razoável para colocar de vice. E engraçado que já tem umas conversas nos corredores aí de petistas falando, ó, talvez não seja tão boa ideia assim colocar o Alckmin de vice, que vai que o mercado gosta mais dele e daí derruba o Lula no impeachment e deixa o Alckmin no lugar. Então já tá, já tá começando a azedar um pouco essa história, mas de todo modo, para além da hipocrisia do PT e para além da hipocrisia do Geraldo Alckmin, me assusta ver que nas pesquisas para o governo do Estado de São Paulo, o primeiro lugar é Geraldo Alckmin, o sujeito que diz que o PT é democrático, um sujeito que, né, diz que o PT é um partido razoável, né, que pode ser, que cogita ser vice, por exemplo, do Lula, depois de todas as condenações por escândalos de corrupção que o Lula sofreu e as provas que já foram apresentadas. Ainda tem coragem de ser vice do Lula e aparecer em primeiro nas pesquisas do Estado de São Paulo, gente, pelo amor de Deus, né, o eleitorado paulista tá precisando acordar. O Geraldo Alckmin, que quer fazer acordo com o PT para ser vice do Lula, tá em primeiro, um sujeito que se submete a essa humilhação, que se ajoelha desse jeito, vai ser um representante dos paulistas, tá, em primeiro lugar para o governo do Estado, o paulista precisa ter um pouco mais de bril, né, de pensar, do maior Estado da República Federativa do Brasil. Ele seja o representante do Estado que mais financia a Brasília e outros Estados deficitários. Não é possível que esse sujeito esteja em primeiro lugar. Por essas e por outras, né, que o meu trabalho, a minha militância é na direção da pré-candidatura do Arturo Val para o governo do Estado, né, que esse, você não tem dúvida nenhuma de que tanto o petismo quanto o bolsonarismo é igualmente rejeitado, tem um mandato de resultado de economia na Assembleia Legislativa e conseguiu fazer milagre, né, na eleição municipal, saindo por um partido nanico e saindo de 1% das pesquisas, as pesquisas davam ele com no máximo 3%, na urna chegou com 10%, ou seja, não teve voto útil nenhum, não teve fundo eleitoral, não teve fundo partidário, não teve tempo de TV, ainda assim conseguiu 10%, fez um milagre e agora tá colocando, né, com um peso político muito maior, tá colocando o seu nome à disposição para disputar o governo do Estado de São Paulo. Acho que a gente ainda tem muito chão até a eleição, mas desde já é inaceitável que o eleitorado paulista veja Geraldo Alckmin como a saída mais razoável, né, para o governo do Estado de São Paulo, sendo que é um sujeito que tá aí desde sempre, né, se teve alguém que teve aí, sei lá, 30 anos, desde 20 anos, desde o Mário Covas, para fazer, né, de São Paulo um exemplo de fazer São Paulo retomar o protagonismo que lhe é de direito no país, é o Geraldo Alckmin. Teve 20, 30 anos para fazer isso, como vice-governador, governador, né, de diversos outros cargos que ocupou. Vai fazer agora, nos próximos 4 anos? Quer fazer você acreditar que vai ser nos próximos 4 anos que ele vai realmente conseguir fazer o que ele não fez nos últimos 20, 30 anos? É realmente, precisa ser muito bobo, precisa ser muito trouxa para cair nesse papinho furado de quem ainda negocia vice com o PT.